Como está a tua vida? O que te acabou? Não te vejo sorrindo, o desgosto roubou Eita glória, como está a tua vida? Como é que está o teu chamado? Bom dia povo de Deus, vamos falar hoje sobre chamado pastor, Pai do Senhor A Pai do Senhor, chamado para cuidar das nossas ovelhinhas Vamos falar sobre chamado, chamado é coisa séria Chamado é coisa séria Verdade, Pai do Senhor, Jesus, povo de Deus, você que já está conosco E todas as outras ovelhinhas da Pão da Vida E tenha um dia bem chamado, hoje é um dia especial O chamado é algo interessante A Bíblia Sagrada diz que havia um grupo de mulheres que seguiam Jesus E essas mulheres, diz a Bíblia, que elas davam sustentação ao ministério de Jesus com as suas fazendas Ou seja, elas sustentavam financeiramente Jesus e os discípulos Elas aqui bancavam com seu amor Naquela época com seus dízimos, suas ofertas A caminhada de Jesus Cristo, porque Jesus não podia trabalhar, ele estava pregando a palavra O trabalho dele era pregar a palavra de Deus O trabalho dele era fazer milagres, maravilhas E essas mulheres que sustentavam com as suas fazendas Mulheres amorosas, mulheres carinhosas E desde aquele tempo então, que as mulheres têm sido peças fundamentais Instrumentos de Deus na obra do Senhor E nós queremos falar sobre isso porque Esse hino inclusive da Cátia Silva, ele diz Não pare agora E a gente sabe que no transcorrer da vida, muitas vezes as pessoas pensam em parar Existem muitas lutas que às vezes fazem você pensar Poxa, eu vou largar para lá, vou parar Vou dar um tempo Vou dar um tempo E a gente quer falar um pouco sobre isso Sobre você não desistir Daquilo que Deus colocou para você fazer Muitas vezes você acha que a sua importância é pouco, minha irmã Você acha, poxa vida Algumas pessoas olham para a obra de Deus e imaginam a obra de Deus Amor, só para quem está com o microfone na mão Só para quem está pregando Não, não, não Só para quem está dirigindo a igreja Não Nós somos o corpo de Cristo Olha aqui Se você olhar para as minhas mãos, meus pés Para as suas mãos, seus pés Vocês vão ver dedos pequenos E todos eles são importantes Se você vai pegar um copo Você necessita do apoio de todos Não é assim? Se você vai fazer um carinho Se você vai levantar as mãos para os céus É usado todo o corpo Então todo o corpo de Cristo é usado O corpo de Cristo são as narinas, a boca, os olhos, os ouvidos Tudo é o corpo de Cristo Então se faltar alguma coisa, faz falta Então você tem a sua missão Muitas vezes tem irmãzinhas na igreja Que elas, até por timidez Elas não conseguem se aproximar e se expor Para trabalhar Mas elas são essenciais na obra de Deus Muitas vezes cuidando de uma comida Cuidando da igreja Limpando a igreja Cuidando das cadeiras Essas irmãs, elas são muito especiais Só de ligar Elas são muito especiais para a obra do Senhor Então seja qual for a sua função dentro da obra É importante O seu chamado Ele não é um chamado só para você estar na linha de frente Como a gente costuma dizer Não Você tem um chamado E o seu chamado começa na sua casa A prova disso é que a palavra de Deus Diz lá em Timóteo Que aquele que não cuida da sua família Não é digno de cuidar da obra de Deus Então você cuida da sua família Você cuida da sua casa E as mulheres fazem isso muito bem Por isso a nossa homenagem A nossa oração daqui a pouco Para todas as mulheres A mulher ela é uma coluna muito forte Né? Você veja que as famílias A maioria das famílias Quando se desintegra A mulher que sustenta tudo Como minha mãe, por exemplo Meu pai abandonou ela Cheia de filhos Mas ela que ficou com todos os filhos Criou os filhos Educou E ainda amparou meu pai na sua velhice Então assim A mulher é um É algo indescritível Né? Quando Deus apresentou a mulher ao homem Ele a apresentou como auxiliadora Disjuntora Como alguém Quando Deus diz Ela será a sua auxiliadora Quando Deus falou isso para Adão Ele estava dizendo Você vai precisar dela E ela vai ser aquela pessoa Que vai estender a mão Vai caminhar com você Vai abençoar a sua vida Vai estar do seu lado Aleluia Não podemos esquecer isso A Bíblia fala do chamado E o chamado que a Bíblia fala É quando Deus nos chama Para servir a Ele Veja aqui o que Paulo escreveu Inspirado pelo Espírito Santo Em 1 Coríntios 1, versículo 26 Irmãos Pense no que vocês eram Quando foram chamados Poucos eram sábios Segundo os padrões humanos Poucos eram poderosos Poucos eram de nobre nascimento Quando Ele fala de nobre nascimento Ele está dizendo Poucos eram importantes Aleluia Poucos eram instruídos Poucos eram poderosos Jesus chamou pessoas De todas as classes sociais Pescadores Homens do campo Cobradores de impostos As pessoas mais improváveis Se fosse eu para montar o ministério Se fosse você a pastora Jó Sanete Com certeza A gente não montaria O nosso ministério Com esses homens que Deus chamou Por exemplo Quando o rei Davi Foi se refugiar Nas cavernas de Adulão Perseguido pelo exército de Saúl A Bíblia diz que Deus levantou Um exército de homens perturbados Endividados Quem é que ia levantar Um exército de homens assim? Quando Deus mandou Josué Liderar o povo de Deus Para enfrentar todas aquelas nações E derrotá-los Você escolheria um escravo Para ser um general? Não, você não escolheria Você escolheria Moisés Dizendo eu sou pesado de língua Quer dizer, eu sou velho 80 anos Como é que eu vou enfrentar Uma missão dessa? Não, você não escolheria Mas Deus escolheu Quem ia Colocar Davi Colocar Davi como rei No trono de Israel Um coitadinho Um pastor Limpador de lixo Porque ele disse Na palavra Que ele veio Deus tirou ele De trás da malhada Quer dizer De trás do rebanho Das ovelhas E de trás do monturo Por trás do lixo Da casa do seu pai Gessé Quem aplaudiria Davi? Então O chamado de Deus A própria palavra Aqui em 1 Coríntios 1, 26 Está dizendo Que poucos eram importantes Diante dos padrões humanos Poucos eram De nobre nascimento Quer dizer Nasceram em berço esplêndido Poucos Deus escolheu pessoas Que nasceram em berço esplêndido Salomão quando nasceu Davi já era rei Mas Quem escolheria Salomão Filho de uma mulher Que fez o rei Cometeu um grande erro Uma sequência de erros Tão grande Ninguém escolheria Veja o que está aqui Em Efésios 4, 1 Como prisioneiro no Senhor Rogo-lhes que vivam De maneira digna Da vocação que receberam Prisioneiros está dizendo Aqueles que estão presos Ao chamado que Deus fez Prisioneiros é aquele Que sabe o que foi Que Deus disse para eles No coração Quando Deus chamou Paulo Paulo estava cego Cheio de escamos nos olhos Qual foi o recado Que Deus deu para Para Ananias Deus disse para Ananias assim Ananias você vai Você vai curar Paulo E Ananias disse Senhor Paulo é o matador Do teu povo Prende o teu povo Não vai lá Porque ele é para mim Um vaso escolhido E ele vai saber O que é padecer Pelo meu nome Ele estava dizendo isso Irmãos Não era porque Paulo ia sofrer Não era só por isso Ele estava dizendo Paulo vai sentir Que quem é chamado É como você Ananias Que enfrenta até a morte Para cumprir o chamado Aleluia Como eu cumpri O que meu pai Determinou para mim O chamado de Deus Não entendo o chamado de Deus Como sendo chamado Somente para você viver Nas mais brancas nuvens Levando a vida No banho maria Gozando de tudo Que é bom Não Tem espinhos O cajado Tem espinhos Aleluia As flores Da caminhada De um pregador De um ganhador de alma De alguém que tem o chamado De se vir à igreja Seja onde for Tem os espinhos Olha Filipenses Capítulo 3 Versículo 14 O que é que diz A palavra de Deus Prossigo para o alvo Afim de ganhar o prêmio Do chamado Celestial De Deus Ganhar o prêmio Do chamado Celestial Deus nos chama Para que? Para a salvação Aleluia Olha o que Deus Tem para mim E para você Nós precisamos Levar uma palavra Que ela Ela já é uma palavra Não muito aceita Por aqueles Que não tem intimidade Com Deus Porque ela vai Encontro do mundo Pare de beber Pare de roubar Pare de mentir Pare de prostituir Pare de adulterar Pare de enganar Entendeu? É contrário Às práticas Normais do mundo Então na verdade Deus nos chamou Para o seu reino de glória Olha aqui Paulo escrevendo Em 1 Tessalonicenses Capítulo 2 Versículo 12 Exortando Consolando E dando testemunho Para que vocês Vivam de maneira Digna De Deus Que os chamou Para o seu reino E glória Está vendo aí Aleluia Para o reino de Deus E para a glória de Deus Esse é o chamado Eu vou levar Ao reino de Deus As pessoas Que cruzaram O meu caminho Mas eu também Estou nessa caminhada Aleluia Olha aqui 2 Tessalonicenses 2 Ele nos chamou Não tem tudo Não tem tudo que você pode imaginar Mas o chamado Tem salvação Aleluia Tem uma vida eterna Ao lado de Deus Tem a paz Que esse mundo Não pode dar Paulo disse Já não vivo eu Mas Cristo vive em mim Aleluia Ele estava dizendo Eu deixei de ser menino Eu agora sou homem Ele estava dizendo Eu tenho maturidade espiritual Eu tenho direção de Deus Para a minha vida Se eu perguntasse a você Qual é o seu chamado E você me dissesse Mas eu Eu não sou crente Eu ia dizer É porque você não assumiu O seu chamado Deus te convidou Mas você não foi Ao encontro dele Para cumprir o chamado dele Mas se eu dissesse O seu chamado Começa aí Dentro da sua casa Aleluia Na sua casa Se não tem Deus Tem trevas E alguém tem que ser Levantado por Deus Para ser a luz Que vai dissipar Essas trevas Que vai destruir Essas maldições Que vai tirar Esse povo da bebedeira Do vício das drogas Da traição Da prostituição Do adultério Da mentira Do engordo de Satanás Tem que ter alguém Para salvar essa família Porque no mundo Não existe três coisas Existem duas Condenação e salvação As únicas três coisas Que existem neste mundo É o Pai O Filho e o Espírito Santo Aleluia É você que é Espírito, alma e corpo Triuno como Deus Você que é Escolhido de Deus Então a palavra de Deus Hoje para você é Entregue-se ao Senhor E deixa Deus Honrar o seu chamado Aleluia Deixa Deus Dar a você Aquilo que você Precisa ter Para salvar a sua família A sua família Precisa de salvação E você é a pessoa escolhida Aleluia Para salvar As crianças Dessa família As mulheres Desta família Os homens Desta família Você é a pessoa Escolhida por Deus Para fazer Essa grande diferença Vamos orar agora Amados Aleluia E a nossa oração É pelas mulheres Mas é uma oração Pela família Porque a nossa família É o que nós temos De melhor Abaixo de Deus Verdade A nossa oração É para dizer para Deus Pai Santo Deus Amado Deus Querido Deus Maravilhoso Tu sabes Deus Que esta oração Está sendo acompanhada Por pessoas Que estão precisando Verdadeiramente De um encontro Com o Senhor Pessoas que andam Tristes Decepcionadas Desiludidas Pai Esta oração Vai encontro De mães E de pais Que não encontram Pais Que não conseguem Dormir direito Porque sabem Que seus filhos Estão andando Nos vícios Fora dos seus caminhos Ah Deus Tu sabes Pai Que tem mãe Com coração aflito Esperando uma má notícia A qualquer hora Tem vovozinha Deus Bisavó Tão preocupada Com seus netos Bisnetos Orando Clamando ao Senhor Para o Senhor Salvar a família Pai Eu te peço No nome de Jesus Cristo Que o Senhor Estenda a tua mão Santa Tua mão soberana Tua mão poderosa E dê a teus filhos Deus O direito Pai De viver na tua presença De desfrutar Senhor Da unção Do teu santo espírito Da companhia Do teu santo espírito Da intimidade Com ele Tira Deus Tira a tristeza Do olhar Do rosto Da vida Dos teus filhos E filhas Ampara-os Papaizinho Enche-os Da tua presença Deus A tua palavra Diz que tu és O Deus Tu és o Deus Que protege Que guarda Tu és o Deus Da família Por isso Que nós estamos Aqui clamando E pedindo Guarda Senhor As famílias Visita Pai querido Aqueles que estão No mundo Da perdição Nós sabemos Deus Que o teu amor É irresistível Ninguém pode Resistir Ao teu chamado Ao teu amor Por isso Estamos aqui Clamando E pedindo Senhor Senhor Salva Meu Pai Tira Senhor Das trevas Para tua Maravilhosa Luz Liberta Deus Abre os olhos Meu Pai Faz com que Aborreçam A bebida As drogas Os vícios Que os olhos Sejam abertos Que a cegueira Acabe Para ver a glória De Jesus Cristo Resplandecido No sacrifício Do Calvário Deus 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 Querido Deus Amado Visita Senhor Com poder E glória Todas as Famílias Que nos Acompanham Abre as Portas Para os Pais De Família Que estão Desempregados Desiludidos Alguns Que já Estão Se sentindo Derrotados Porque olha Para todos Os lados E não Vê outra Coisa Que não Seja Preocupações Mas Pai Querido Deus Amado A tua Santa Palavra Diz Que tu és O Deus Que tudo Pode Resolver Só o Senhor Pode Meu Pai Por isso Resolve Socorre o teu Povo Abençoa Todos A tua Palavra Diz que Aqueles que te Amam Renovarão Suas Forças Voarão com Asas Como águia Caminharão E não se Fadigarão Está escrito E nós Tomamos posse Dessa Palavra Para a glória Do teu Santo nome Abençoa Abençoa As mulheres Deus A mãe De família Abençoa As mulheres Que são Colunas De todas As casas Nesse dia Especial Nós queremos Parabenizar Todas as mulheres E dizer Que o Senhor O Senhor Ama tanto As mulheres Ama tanto As mulheres Que são Mães Que mandou Seu filho Nascer No ventre De Maria Aproveita Deus E abre Agora A madre Das tuas Filhinhas Que querem Ser mãe Não podem Eu te peço No nome De Jesus Que as mulheres Que não podem Ter filhos Ao ouvir Esta oração Sejam Agraciadas Contempladas Com a tua Mão santa Estendida Abrindo A sua Madre Gerando Senhor A criança Que ela Espera Em ti Meu pai Oh pai Abençoa Realiza Meu Deus Esse sonho Para tuas Filhinhas Manda Deus O bebezinho Que elas Tão Espera O companheirinho A companheirinha Que vai estar Na vida Delas É o que eu te peço Meu paizinho Que a família Tenha alimento Na mesa Que a família Tenha Deus Gratidão Pelo pão Colocado Na mesa Que a família Ore em Gratidão Agradecendo Pelos teus Cuidados Pelo teu Amor Meu Deus Abençoa Todos Pai No nome Santo De Jesus Cristo Não deixa Faltar Nada É o que eu te peço No nome De Jesus Cristo Abençoa Nossos Desimistas Nossos Ofertantes Teus Filhos E filhas Que com amor No coração Mantenha Tua obra Abençoa Abençoa os que tem votos E propósito Todos que oram Todos que pedem para ajudar Todos que amam esta obra Por saber Deus que esta obra É uma obra do teu coração É o nosso pedido Em nome de Jesus Amém Amém papai Glória a Deus Parabéns Mulheres Parabéns 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 Mulheres Mães Mulheres que desejam ser mães Mulheres Filhas Mulheres Avós Bisavós Amém Todas Deus abençoe Viu Nós somos guerreiras Coluna É verdade Alistada no exército de Jeová Que Deus dê forças a cada um Guerreira de Jesus Que ama Só de vocês Olha Só de vocês Mulheres Pensar assim Se não fosse nós A vida humana não existiria na terra É verdade Gera muita coisa Não é não É sim Eita glória Todas que amam este Deus maravilhoso Que tem que dar É Deus Apresentei as tuas filhas Com filhos em seus ventres hoje Papai Em nome de Jesus Nós queremos escutar os testemunhos Beijo no coração Coraçãozinho apaixonado por Jesus E por vocês Obrigado Fica na paz Daqui a pouco tem um culto no lar Beijo no coração Fica na paz Inscreva-se aqui no canal Por favor Inscreva-se Compartilhe Deu like Compartilhe E mande para todas as mulheres E diga Receba esta oração na tua vida Amém 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 É tempo de crescer É tempo de amar Amém Amém Amém